Você conhece alguém que é extremamente simpático? Uma pessoa carismática, que parece que todos gostam de estar perto dela, parece que ela tem um imã da atração, assim? Uma pessoa que é uau, simplesmente é uau. Nesse episódio de hoje eu vou contar pra você quatro técnicas pra você ser uma pessoa mais simpática. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio de hoje. Você pediu o tema e eu trouxe. Como é que você pode ser uma pessoa mais simpática, mais carismática e de vez por todas parar de afastar as pessoas aí ao seu redor? Inclusive novas pessoas, pessoas que você poderia conhecer, pessoas que poderiam contribuir na sua vida e simplesmente porque tem algumas coisinhas que você não faz ou outras que você faz e que não são tão legais assim, você acaba aí afastando as pessoas ao seu redor. Então o tema de hoje foi você quem pediu. Inclusive participe, deixe seus comentários, peça do que é que você quer que eu fale nos outros episódios porque quem manda aqui nesse canal é você. E já chega chegando aqui o dedo nesse like porque esse é um feedback muito importante. Você deixou o like, eu peço. Opa! Gostou do vídeo? Eu vou trazer mais sobre esse tema. E primeiro comportamento. Primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro, primeiro, primeiro comportamento que eu quero te falar é dê ouvidos às pessoas. Se eu aqui no canal do YouTube digo pra você deixe seu comentário que eu vou gravar um vídeo e eu simplesmente, ó, tô nem aí pro seu comentário eu ia dizer uma coisa a ver, tipo eu evacuei pro seu comentário, né? Você vai interagir comigo? Não. Você vai gostar de mim? Não. Então se você quer ser simpático, se você quer ter pessoas ao seu redor, você precisa, número um, dar ouvidos às pessoas ao seu redor. Dica número dois. Chame as pessoas pelo nome. Eu já falei sobre isso aqui em outros episódios no canal do YouTube. Inclusive, é a sua primeira vez, inscreva-se e clica no sininho porque daí toda vez que tiver vídeo novo no canal o próprio YouTube te avisa e aí você já vai ser o primeiro a ficar sabendo. Inclusive, é a sua primeira vez? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Mas enfim, qual é a técnica? A técnica é você chamar as pessoas pelo nome. Quando você chama a pessoa pelo nome é como se você disparasse dentro dela, sabe assim, o botão do... O botão do uau. Não tem o botão do foda-se? Vou inventar aqui o botão do uau. Você passa a gostar mais da pessoa porque você fala Nossa, ela me chamou pelo nome. Meu Deus, ela sabe meu nome. Ó, coração pra você. Pontinho aí pra você. Então, aprenda a... Como é que eu vou falar? Aprenda a guardar o nome das pessoas. Porque muitas vezes nos meus treinamentos, tanto nos cursos online, quanto nos presenciais, quando eu dou essa dica, as pessoas falam assim pra mim. Ah, mas Di, eu tenho dificuldade em guardar o nome das pessoas. Opa! Tem dificuldade? Amor, vamos desenvolver essa habilidade então. Pensa aí agora o nome de um professor que você teve lá no jardim da infância, não precisa tanto assim. Lá na escola, no primário. Pensa, pensa um professor que era muito uau, que você amava, que a aula era incrível, que sabe... Pensa nessa pessoa. Pensou? Qual o nome dele? Ou dela? Qual é o nome? Conta aqui pra mim nos comentários. Qual é o nome do seu professor? E conta pra mim duas características que esse professor ou professora tinha. Alto, magro, careca, usava óculos, loiro, moreno, japonês, o quê? Quando você associa estímulos, o seu cérebro guarda mais a informação e por muito mais tempo. Então, pra você decorar o nome das pessoas e chamá-las pelo nome, use da técnica da psicologia de associação de estímulos. Como que aquela pessoa ela tava de óculos, não tava? Ela tava sentada em qual lugar? De onde que ela é? Busque fatores, associe e guarde o nome das pessoas e chame as pessoas pelo nome. Técnica número 3. Expressão facial e postura. Ou seja, a sua linguagem corporal. Enquanto você conversa com uma pessoa, como é que é a sua postura? Como é que é a sua linguagem corporal? Algumas pessoas, quando elas estão muito focadas no que o outro tá dizendo, ela pode fazer uma careta assim, tipo, sabe? E o outro pensa, bicho, tá bravo comigo, não tá gostando do que eu tô falando. Porque cada um interpreta de um jeito. Então, cuidado com a sua postura, com a sua expressão facial, porque a outra pessoa vai fazer uma interpretação da sua linguagem corporal. E muitas vezes, aquilo que você quer dizer, não é o que a sua linguagem corporal está passando. Então, você precisa se observar. Gi, como é que eu me observo? Como é que eu posso mudar isso? Se você quiser que eu fale mais sobre linguagem corporal e auto-percepção, deixa aqui o seu comentário, hashtag linguagem corporal que eu volto pra falar pra você. Técnica número 4. Fale do outro. As pessoas adoram falar de si mesmo, adoram. Então, faça perguntas que o outro fale dele. Exemplo, vamos supor que você tá, sei lá, num evento corporativo, festa de final de ano da empresa, e aí tem aquela área ali que você convive sempre, tem aquela outra que você nunca viu. Ou você tá num curso, num congresso, e aí tem aquela galera que você sempre tá junto e tem aquela galera que você nunca viu. Ou você tá numa festa de aniversário, tem aquela galera que você conhece, aquela galera que você nunca viu. E você quer expandir seus relacionamentos, você quer conhecer mais pessoas. O que é que você vai fazer? Você vai começar a puxar um assunto com a outra pessoa. Agora, se você tiver dificuldade em puxar assunto, conta aqui pra mim que eu venho também te ajudar nesse ponto, tá bom? Mas enfim, você vai puxar assunto com a outra pessoa e aí o que você vai fazer? vai fazer perguntas e deixa a pessoa falar dela. Onde que você veio? Me conta o que você faz. Nossa, quanto tempo você faz isso? Puxa, que uau! Como é que você começou nessa jornada, nessa carreira? Mas aí, deixa eu já fazer um PS aqui. Você tem que ter assim, uma conexão genuína, porque senão vai aparecer um inquérito. De onde você vem? O que é que você faz? Há quanto tempo você está nessa carreira? Me conta, você já desistiu alguma vez dos seus sonhos? Você tem cárie nos dentes? Não, não é inquérito, tá bom? Mas é você fazer perguntas pra deixar o outro falar dele. Eu tenho certeza que isso vai super uau! Funcionar. Beijos, entre em ação, faça acontecer porque você nasceu para ser feliz. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!